Oiê! Bom dia! Tudo bom com vocês, meus amores? Vou aproveitar e dar uma volta agora, porque tá solzinho e não tá tão frio, apesar que eu tô com a blusa de manga comprida, mas acho que eu vou ter que tirar. Eu vou dar uma volta porque é previsão aqui pra essa semana de chuva. Bom dia! E não sei se a gente vai dar pra sair, então vou aproveitar pra dar uma volta agora. Vou virar aqui o... Nossa, quanta gente que tá tendo lá! Olha, vamos ver! Então, gente, eu vou virar aqui a câmera pra frente, tá? Pra gente conversando e ver o que tá acontecendo aqui na região. Nós estamos indo ali no sentido do castelo, ó. Tô vendo um povo de moto ali. Vamos ver o que tá acontecendo, né? Esse trem aqui, eu queria tanto dar uma volta nesse trenzinho turístico aqui, mas... Ah, tem gente lá em cima no castelo, ó. A gente vai dar pra subir lá. Tô mirando pro céu aqui. Ali, ó. A mulher falou que ela não é brasileira como se eu fosse uma pessoa doente, né? Olha, gente, que graça essa... Essa motorhomezinha aqui, ó. De onde que ele é? França, ó. Que bonitinho. Eu queria comer nesse restaurante aqui, mas tá fechado, ó. Tá vendo? Casa do castelo. Queria comer aqui porque aqui ele tem um... Ele tem um... Como chama? Um terraço ali, tá vendo, ó? Dá pra ver? Ele tem um terraço ali. As oliveirinhas. As motoqueiras são só... São moto mesmo, viu? Eu vou ver se eu consigo subir lá no castelo. Pra gente mostrar a cidade lá de cima pra vocês. Coloquei essa blusa de manga comprida aqui. Olha, gente, que coisa mais rica essa... Essa igrejinha aqui, ó. Bom dia. Bom dia. A gente já falei com ela lá. É... Não precisa... Não precisa não, já tá podendo subir, tá? Eu já vim aqui, já mostrei pra vocês aqui num outro vídeo, né? Só que eu acabei que não pôde subir lá na torre, ó. E hoje tá podendo já. Então eu vou dar a volta por aqui. E vamos subir lá pra ver, tá? Aquela janela lá, janela manuelina que eu já mostrei também. Aqui às vezes tem show, sabe, gente? Olha. Tá tudo marcado. Acho que já vai... Daqui a pouco já vai poder começar a ter show sem... Sem ser online, né? Sentar aqui, sentar aqui. O que que é isso aqui? Isso tá fechado. Vamos ver. Sala. Exposições temporárias. Cerrada. Ai, gente. Essas vistas aqui que são espetaculares, viu? Espe... Tacu... La... Lá... 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 Laras. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Isso aqui é nos quartos, eu acho, né? Devia ter um chão aqui. Que é assim, ó. Que dava continuidade. Porque só sobraram aqui as janelas e os muros. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Ai, vamos lá ver. Aqui. A janela. Aqui. O que temos aqui? Aqui, aquele museu. Eu já... Ah, não. Mas tem que entrar por aqui pra subir lá na... Na torre, ó. Ou não. É assim. Olá, bom dia. Precisa mostrar o papelzinho, né? Pode subir, não é, irmão? A gente quer abrir aí, mas... Ah, tá bom. Obrigada, viu? Olha, as camadas pra aqui. Ui, ui, ui. Aí, eles colocaram uma proteção aqui? Não. É a coisa mesmo. Aí, a gente sobe na volta. Passar o quinho na mão, que vem pegando no corrimão aqui, ó. Aí, já viu, né? Nossa, parece que não, talvez... Que eu subi não era tanto... Tantos degraus. Ui. Ui, ui. Ai. Bandeirinha de Belmonte. Olha, gente, que coisa mais gostosa. Portugal. Ai. Tô muito sedentária, viu? De novo. E a nossa bandeira aqui do Brasil, ó. Ai. Abre aí, bandeirinha. Pra te mostrar eles. Olha. Essa... Como chama? Essa... E ali é a bandeira da Europa, ó. Deixa eu ver se a gente pega o Brasil aqui. Ó, todas voando. Só porque eu quero filmar do Brasil, ela tá enroscada. Criatura. Abre aí, bandeirinha. Quero te mostrar, Iris. E aqui a bandeira que tá destruída da Europa, ó. Tá toda rasgadinha, tá vendo? Bom, gente, só essa vista aqui já vale a pena, né? Ó, a bandeira de Belmonte tá abrindo. Só do Brasil. Acho que ela tá enroscada lá. Ela abriu. Abriu. Olha, gente, que coisa mais gostosa. Do mundo. Fica a zona lá embaixo com piscina. Não dá pra vocês verem. Ali, ó. Aquele jardinzinho que eu vou sempre, ó. Ai, que gostoso, gente. Ai, ai. Eu sou uma pessoa privilegiada mesmo, viu? Pela vida. A vida tem sido muito boa comigo. Apesar de, às vezes, a gente ficar meio triste com a situação, mas... Isso daí independe da gente, né? Entendeu? Olha, daqui eu tô vendo a estrada que eu fui lá pra aquele lugar lá que eu acabei não indo. Fui até metade do caminho só. Ainda vou ver se eu vou lá. É isso, gente. Estamos no topo do castelo. Dá pra ver toda a vista aqui de Belmonte. Eu acho que lá na frente, ó. Numa ilhinha que tem lá. Acho que deve ser Covilhã. Vai ficar bem grande. Eu acho que é, né? Porque Covilhã tá bem pertinho daqui. O motor que eu estou indo, ó. Bora. Eu vou desligar pra descer aqui a escada, gente. Porque ela é muito íngreme. Aí tenho medo de descer conversando com vocês e... E cair, tá? Então, só um pouquinho que a gente já fala lá embaixo. Ó, gente, aqui já mostramos tudo, né? E outro dia eu já vim. Agora a gente vai ver se passa no supermercado. Vou comprar um wine pra eu tomar. Meu vinho acabou. E eu vou ver se eu posso ir na mocinha lá, tá? Demais, né, gente? A cidade aqui é um charme. Adoro Belmonte. Bom, gente, então. Vou tirar essa máscara aqui, que já estamos aqui fora. Não precisa, né? Mas... O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso tour ali na Torre do Castelo. E nosso passeiozinho aqui na região. Eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!